Eu vou fazer um contrato Todo dia de manhã Eu ia sentar a caverna Com chancinho que eu treba E a passagem no pezinho Na manhã me desculpa E depois do jantar Você me amassou Na orelhão do pecado Esse contrato é vitalício Esse contrato é paixão A pesquisa da opinião Onde você vai ganhar isso? Onde você vai ganhar isso? Você tá malado aqui comigo Esse contrato é paixão A pesquisa da opinião Onde você vai ganhar isso? Você tá malado aqui comigo Onde você vai ganhar isso? Eu vou fazer um contrato Se liga nas mãos Onde você vai ganhar isso? Assina em parte E na mão da casa Mas tem que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar a caverna Canta com chancinho que eu treba Ganhando a passagem no pezinho Na manhã me desculpa E depois do jantar Você me amassou E a mão me chamou Eu vou fazer um contrato Eu vou fazer um contrato Eu vou fazer um contrato Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Esse contrato é paixão A pesquisa da opinião Onde você vai ganhar isso? Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Esse contrato é paixão A pesquisa da opinião Onde você vai ganhar isso? Esse contrato é vitalício Você tá malado aqui comigo Esse contrato é paixão A pesquisa da opinião Onde você vai ganhar isso? Você tá malado aqui comigo